Tô passando! Aqui é o McChifre, perseguição em... Este é meu oficial Hopps, em perseguição, uhul! Preciso que cheque uma foto... O Flash opera mais rápido daqui, se quer agilidade, é com ele. Não, são todos preguiças. Ué, só porque ele é uma preguiça não pode ser ágil? Flecha, flecha, ele nunca dá brecha. Parceiro de muito tempo. De fato, eu sou... Oficial de um Hopps, TDZ, compara. Tá, tudo na... Boa! Bom, eu queria que você checasse uma placa. Bom, eu queria que você... Bom, eu preciso de um cheque de uma placa pra gente. Estamos com muita pressa, muita, muita pressa. Qual a placa? 29TH. 29THD03. 2... 9... HD03. 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 D... 0-3. 0-3! Aê, Flecha, quer ouvir uma boa? Não! Claro! O que são três pontinhos verdes na neve? Não sei. Não. Penguins! Há, muito bom, muito engraçado. Agora a placa, será que dá pra checar? Não, 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 não. Ah, não. Flecha? Ah, ah... Não! Três pontinhos verdes na neve, pinguines, tudo bem, ok, já falei. Por favor! Tchau! Tchau! Tchau!